Denis Xavier, o designer dos artistas Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É por você que eu canto É E beija na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais uma do LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que te bota gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopando gostosinho Juntou, LP A palavra de Felipe, bebê Chama na pressão Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no cowboy Vai ficar uma bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopando gostosinho A boiabeira chegou, bebê Chama Chama Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não um pouco Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Todo mundo tem o amor Que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o donto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada, quis sentir saudade De uma figada iludida, não Palhaça, eu, a emocionada Planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma figada iludida, não Palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada, quis sentir saudade De uma figada iludida, não Palhaça Eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada, quis sentir saudade De uma figada iludida, não Palhaça Boa, boa, fora No dia que cedeu a louca, quis a vida louca Ela dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Dependo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Dependo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Dependo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerás Não, não me esquecerás Não, não me esquecerás Fala pra ela então No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Dispersou minha boca Quis largar de mim Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colocou uma alma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Já cê não quer sair Já cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quem sabe se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma alma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Já cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Já cê não quer sair Já cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa A chama Um sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele É muito bom Calor da paixão Calor da paixão Calor da paixão A chama O sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar essa pessoa aí Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Tem gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Mas eu gosto assim, a Mari não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando, cara Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim, ó Olha eu beijando pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tempo é bom, esse nunca mais É o basic um, dois, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Quem sabe cada fortaleza Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais Eu juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Assim, olha eu correndo na casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais O nunca mais É o básico É o básico do Matheus de Calde É o básico do Matheus de Calde É o básico do Matheus de Calde Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá! Ah, esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam, a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Ana Castelo! Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Vem, 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 Goiara, vem! As que não valem nada, nós apaixões só Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê na namorou mais Porque cê na namorou mais Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem Vou chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura passe Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois é nada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de outra, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela tem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de outra, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Ela pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Você terminou, foi Você solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Você terminou, foi Você solteirou, foi Achava que dava tão certo Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Você terminou, foi Você solteirou, foi Achava que dava tão certo Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não pegar, já tem fila pra beijar no teu lugar Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e que perdeu Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando nessa cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a vida Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra parrador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não morde Tão que late não morde Tão que late não morde Israel e Rodolfo Cluva Vai swear Marín Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe, só voltar por cima E do arco abaixo, assistindo a mim Pra cima! Porque quando cê me viu É o que cê me viu Só a noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco afalador É fofinho, viu, Mário? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que late não morde Com o que late não morde E pra minha sorte Com o que late não morde Com o que late não morde Marifesante Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado De ter amado muito É foda É foda É só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é Cleide e Romário, rapaz Meu coração De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade Isso é moedo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho eu vou lhe compartilhar Então vamos! Foi mal desculpada Eu te juntei quando a raiva tava no ágio Eu fui o trança A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Eu já morrer batons pela cidade Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Só acho amor incompatível Foi mal desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ágio Eu fui o trança A gente sabe que nunca foi falta de maturidade Foi só falta de maturidade Eu te juntei quando a raiva tava no ágio Eu fui o trança A gente sabe que nunca foi falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisas no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisas no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira Eu criei filha minha pra ser boiadeira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Demais pra sair Tem demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim É pra mim É pra mim Porto Alegre Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminante Seguro Hit Guilherme Benuto, Ana Castela e Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê Aô, Adriano A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai Fez foda e aguenta Ai, 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 ai É saudade demais É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente E se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme, dá porra, ai, 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 ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme, dá porra, ai, 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 eu bebo toda Eu vou bebendo um atrasador Eu não acredito que você fez Porque tirou nosso bebê Me perdoe 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 Calor da paixão A chama do sucesso Saí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Calor da paixão Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Calor da paixão A chama do sucesso Calor da paixão 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 Obrigado.